Esse sniper é retardado, ele não tem visão nem esquiva, ele tá tomando tiro normal. Segura teu top lá agora, senão vai cair teu top. Vai ficar teu top, né? Salve não sei o que lá num... não sei o que lá, dois lá. Ai, ele eutou em mim com a bela do caralho. Mais segundo. Salve não esclau. Ai, mata esse cara, pelo amor de Deus, ele... Ai, ele conseguiu untar em mim ainda. Não, nem fudendo que ele conseguiu untar em mim, mano. Nem fudendo. Nem fudendo esse cara untar em mim, mano. Tem que vir lá, assim, puxar. Fizeram um braço, né? Ai, que merda. Tem que segurar o top lá, ó. Fica indo lá limpar agora. Chegou a bater fargan louca lá, comendo cu de todo mundo. Caralho. Viva, velho. Aumenta de cima também. Meu caralho, velho. Tem um fogo aqui, aqui. Os caras estão fazendo muita test. Tchau, 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 tchau. Pelo menos eu tava aqui, já, mano. Ninguém me... Os caras, ninguém meou. O meu Greg meou, falou que tá saindo. Mesmo no build que é... Não, cara. Acho que não, mano. Merda, cara. O problema é que a gente tem um... Nós tem um ADC que é uma batata, mano, no jogo. Tomar no cu. Não quero ver ADC tão batata na minha vida, velho. É, o ADC é um retornado. Oh, klicquê! Você que não está... Aqui! Não quero ver o BRC. É verdade! Lâmpago não sei já. B conducou tú? Não sei lá. Essa chega a passar essa porquê... Bplanagem... Et aí